O Boni conseguiu fazer um negócio que era um problema quando foi feito, que o Nelson fizesse com uma habilidade absurda, que era o seguinte, quer queira, quer não queira, em 1971 o governo queria umas coisas ufanistas e o Nelson foi convocado para fazer a canção de final do ano da Globo, que dura até hoje e que estruturalmente parece que é um Brasil bacana, hoje é um novo dia, de um novo tempo. É uma canção de esperança, porque foi difícil fazer aquilo e na verdade era apenas um jingle, que o Boni falou, faz lá, aqui é um jingle de um minuto, dá um pouco de esperança, tá difícil, tá difícil, mas vamos lá, vamos lá, então até a gente brincar, pô, não dá para fazer uma canção de Natal de oposição, ano novo, como uma canção contra, então fiquei uma coisa vaga, tão vaga que continua valendo há 40 anos, já mudou o bairro, já teve Natal, já teve 70, já passou por tudo e todo mundo continua esperando achando que hoje é um novo dia, de um novo dia. 1970, olha, em 1980, olha o tempo, já são 18 anos, eu estava fazendo uma campanha que era para dizer que se você comprasse peru sadia e servisse, aquele dia virava uma festa e era uma família assim estruturada, que o pai lá, o marido, era um sujeito muito desligado, que tinha ouvido falar disso, então toda vez que servia um peru sadia, ele falava, ahá, você vestida desse jeito, peru sadia, claro, aniversário, parabéns, parabéns, e não era. Aí tinha um outro que, era sempre, ele achava que era dia das crianças, não era, e tinha um que ele achava que era ano novo, e ele saia, hoje é o novo dia, o Boni me liberou a música para botar, 18 anos depois, e ela dura até hoje. Até hoje, isso é um, é, virou uma música de Natal, de fim de ano, oficial, nem mais a da TV Globo, era tudo, grande emoção que eu tive foi, fizemos uma música, eu, Marcos e Paulo Sérgio Valle, que tínhamos uma, um dos meus cinco empregos na época, era uma produtorazinha de jingles, e aí o Boni, Boni era nosso grande cliente, vendia as vinhetas, coisas para Globo, e aí ele, ele nos deu essa missão, e aí fizemos, achei que ia tocar ali duas semanas, quando, como a coisa entrou no ar, foi uma bomba total, porque era o elenco da Globo todo cantando, tinha, e dublando, na verdade, e todos, e eu saia naquele fim de ano, naquelas festas da firma, churrascaria, plataforma, as pessoas todas estavam cantando a minha música, que maravilha, o que que é isso, pô? Pô, não teve jingle bell, nem feliz natal, nem nada, o pessoal lá, hoje, é um novo dia, poxa, poxa, uma das maiores alegrias que a música me deu. É maravilhoso, né? Essa é a maior alegria que um compositor pode ter. Não, e você já tinha feito grandes canções, que você não ouviu na plataforma, né? Sim, mas eu ouvi no Carnaval da Bahia, quando foi a Perigosa, eu sei que eu sou bonita e gostosa. Em 1978, a música foi um sucesso, então você via aquela praça Castro Alves pulando ali, e todo mundo ali era bonita e gostosa. Os brancos, os pretos, os homens, as mulheres, os gays, os héteros, os gordos, os feios, e todo mundo ali era bonita e gostosa. O Dancing Days era um lugar muito bom, né? Fenomenal mesmo. Era espetacular. Na época, a gente não tinha nem muita noção disso, mas com a passagem do tempo, o que representou o Dancing Days, nada foi planejado, tudo foi ali que as coisas foram se... Como diz meu pai, as portas foram abrindo e você entra. Se a porta estiver fechada, você procura outra. Não sou de ficar batendo em porta, que não abre esses caras obsessivos, não. Eu vou procurando outras saídas, aí as saídas me encontram. Então, esse Dancing Days, essa ideia do Dancing Days, ele acabou se tornando uma ilha de alegria, de dança, de liberdade, no pior da ditadura, 1976. E as surenéticas eram uma coisa muito forte mesmo. Era totalmente subversiva. Aquelas mulheres de cinta liga, colantes, seminuas, falando barbaridades. Então, isso tudo foi uma conjunção de momentos felizes dentro de uma grande infelicidade geral. Geraldo, depois você saía ali já de manhã do Dancing Days, ali pela gás, passava aquele carro de polícia ali, te lembrando aonde você estava e que ali tinha acabado a carruagem e tinha virado abóbora. Então, só no dia seguinte mesmo. E foi incrível, porque quando a gente fez um musical de teatro, eu e a Patrícia Andrade, as pessoas sentiam a mesma coisa. Muita gente, a maioria, que não viveu aquilo em 1976, mas está vivendo o mesmo clima horrível que estava há dois anos atrás, quando foi a peça. Então, as pessoas, aquelas duas horas que passavam dentro do teatro, era uma ilha de alegria, liberdade e dança. As pessoas saíam cantando, abraçou as asas. Uma coisa maravilhosa também, separados por 40 anos. O Brasil não é para principiantes. Naquele período, eu fui muito ao Dancing Days, vinha muito para cá. Fui até um período que era curioso, porque eu era Miss Jogos da Primavera da DPZ. Então, eu era muito bem tratado, hospedado no Copacabana Pallas. Vinha trabalhar uma semana por mês aqui, porque eu dirigi a Criação Nacional. Aí eu tive o episódio curioso, que na invasão corintiana contra o Teofluminense... Sim, aquilo é inesquecível. Eu era um caso único de invadido e invasor, porque eu estava morando aqui, mas eu era corintiano. Agora, eu lembro que nessa época, a maior parte do tempo que eu passava em São Paulo, o Rio de Janeiro não tem viadutos praticamente. São Paulo, muitos viadutos. E, à noite, a turma da repressão, a polícia, ficava na saída dos viadutos, que você não podia sair. Eu cansei de ter amigo meu, que tinha ácido no bolso. Quando eu entrava no viaduto, via a polícia, tomava o ácido em abraço. Isso acontecia largamente. Agora, curioso, né, Nelson, porque dessas tuas casas de entretenimento... ... ... ... ... ...